Olha só que loucura, tensão na madrugada em Patinga, dois homens, um de 20 e outro de 26 anos, trocaram, tocaram o terror em um assalto à mão armada, uma fuga alucinada, um acidente, enfim, foram presos na cidade de Caratinga, olha a distância, saíram de Patinga e foram presos em Caratinga. A arma, a droga e um celular foram apreendidos. A polícia militar obteve a informação do assalto no bairro Veneza, em Patinga. O motorista foi abordado pelos ladrões e entregou as chaves pela rede de rádio. Entregou as chaves e pela rede de rádio, olha só gente, que loucura, pela rede de rádio, foi repassado as características dos jovens e do automóvel. O carro com os suspeitos passou na rua Deputado Dênio Moreira, de Carvalho, no bairro Santa Cruz, isso já em Caratinga, olha a distância. O automóvel foi abandonado ainda em movimento, atingiu uma casa e parou no meio da rua. Um suspeito conseguiu correr e esconder em uma garagem, o outro foi preso em um matagal. A sargento da polícia militar, Josilaine Porto, participou de uma coletiva de imprensa com os nossos colegas de Caratinga, da Rádio Cidade. Vamos ver. Por volta das 4h50, houve um roubo no bairro Veneza, onde dois indivíduos chegaram armados, um deles armado, provavelmente uma PT, abordaram um funcionário de uma padaria que estava chegando para o trabalho. E nesse momento abordaram ele, tentaram levar ele dentro do veículo, só que ele conseguiu evadir e ele falou que ele seguiu o sentido centro de Patinga. Essas informações foram passadas aqui para a Polícia Militar de Caratinga, o possível rota dos autores. E quando a minha viatura estava patrulhando o Santa Cruz, deparamos com eles na deputada Deno Moreira. Esse carro voltou, danificou uma moto, danificou a escada de uma residência, porque eles não puxaram o freio de mão. E nesse momento eles evadiram e a gente foi atrás desses autores. Eles adentraram o Matagal, pularam diversas residências e obtivemos êxito em abordar um deles em uma residência abandonada. Como foram dois autores que conseguimos realizar a prisão de um, recebemos mais informações que esse autor que evadiu teria pegado um mototáxi e ido sentido de Patinga. Aí foi feito contato com os demais destacamentos e pelotões e o pessoal de Inhapim, os militares de Inhapim, obtiveram êxito em abordá-los na ponte, ali na BR-116. Esse segundo autor. Esse segundo autor, na garupa de um mototáxi, portando uma pistola, 380 munições, dinheiro e um aparelho celular. A arma possivelmente usada no crime. Inclusive, a vítima está vindo aqui para a cidade de Caratinga e só pelas fotos, 99% que são os autores mesmo do roubo em Patinga. No momento que a gente abordou o Celta, essa droga estava dentro do veículo. Que loucura, né?